Amigos do Tempo e Dinheiro, é o momento mais que está chamando muita atenção dos produtores rurais, que é o nosso advogado do agro, o doutor Juliano Kellio. Ele está dizendo hoje, Juliano, olha o que ele está abordando, está metendo a colher na briga de vizinhos. O caso de hoje está relacionado com os prejuízos causados para a lavoura por conta dos animais dos vizinhos que invadem a propriedade do outro. Advogado do agro no ar, Davi. Como vai você, amigo produtor rural? Grande João Batista, o meu nome é Juliano Kellio, eu sou advogado do agro, e o caos que nós vamos comentar no dia de hoje vem lá do Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul! Veja o que aconteceu. O produtor de milho teve a lavoura estragada por conta dos animais, do gado do vizinho, que quebrou a cerca, invadiu a propriedade dele e destruiu a roça de milho. Nessas circunstâncias, a lei consagra a teoria do risco, ou seja, o proprietário dos animais ou o possuidor dos animais assumem o risco pelos problemas que eles causarem. Diz a lei que o detentor ou o proprietário indenizará pelos prejuízos causados pelos animais, salvo ser, ou seja, a não ser que tenha havido culpa exclusiva da vítima, ou então um evento sobrenatural, uma força maior da natureza. Então, neste caso em específico, lá dos nossos irmãos gaúchos, ficou comprovado por testemunhas, fotos, vídeos e até por laudos, a invasão pelo gado, a quebra da cerca e a destruição que foi causada. E por isso, o proprietário dos animais teve que indenizar o produtor rural em razão dos prejuízos causados no milho. É isso aí. Fique esperto, agarra essa dica, tome todos os cuidados e se estiver atravessando um problema parecido, não se esqueça, procure o mais rápido possível um advogado do agro. Um forte abraço!